Fala rapaziada, eu sou o Paulinho, começando mais um vídeo pra vocês hoje Sejam todos bem-vindos a mais uma série de terror do meu canal do Youtube Reagindo ao canal do Luan Mendes A lenda da freira, ela veio pra cima da gente Então bora pro vídeo E aí galera, beleza? Aqui é o Luan Mendes, começando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo do quadro Lendas Obscuras Bom, lenda de hoje é a segunda parte da Lendas Obscuras de segunda-feira, mano A freira, você tá ligado aquela casa de três andares que tem o demônio do sótão Que morou um casal de idoso e os dois morreu dentro daquela casa E os dois eram muito anziza, galera Eram dois idosos muito ruins que maltratavam as pessoas Desde que morreram, a casa ficou totalmente abandonada Porque ninguém consegue morar lá dentro Porque é muito mal assombrada E nos últimos tempos, uns dois anos pra cá Descobriram que anda aparecendo uma freira lá dentro dessa casa E a gente foi conferir E galera, realmente aparece essa freira E vocês não tá ligado o que aconteceu O vídeo tá prontinho, já tá fazendo esse início aqui Diferente por causa do projeto que eu tinha que trazer pra vocês Mas, mano, assista do começo ao fim Que vocês vão se surpreender, tá bom? Eu tô arrepiando só de fazer esse começo Então é isso aí, tamo junto e vocês acompanhem Mais essa aventura! Galera Douglas e Júlio Como que vocês estão? Tá falado, mas tamo junto Ó Não vi nada, irmão Vamos usar uma estratégia diferente Tá? Vamos entrar na casa Vamos chamar mais ainda Tá? Chamar a todo momento Deixa eu ver Pra quem não sabe, galera Essa câmera do Júlio tá improvisada Porque a câmera que eu uso Igual essa minha aqui Que ela é melhor Ela queimou numa das gravações de lenda da igreja Tá? Acabou queimando A entidade que tava lá é poderosa demais Queimou até a câmera Então a gente tá improvisando em cima da hora Pra ter essa lenda feita pra vocês, tá bom? Então essa câmera Pode ser que ela fique boa Pode ser que ela não fique, tá bom? Bom Eu quero que Douglas Júlio Vamos manter firmeza Vamos ter coragem Pra gente continuar Essa lenda aqui pra galera, tá? Vamos ficar o máximo possível Fechou? Então é isso Família Olha que breu Eu não iria a noite nessa lenda Nem me pagando Cadê você, freira? Nossa Família Eu nunca tinha visto Uma manifestação dessas Sensacional Incrível Melhor vídeo que eu já assisti Em toda a minha vida Ela tá em cima, mano Ela tá em cima da casa Que? Certeza, Luan? Vamos embora, Luan Vamos embora Calma, calma Você viu? Você viu? Tava logo de cara Mas logo de cara No longo do céu Sobe, Luan Estamos subindo aí, freira Ela é ela mesmo? Ela é ela, irmão Ela é a minha, velho Vai cuidar Ela pode aparecer em qualquer lugar Ô, irmão Essa lenda tá ficando muito perigosa, Júlio Essas coisas Ai, meu Deus Essas coisas Tão aparecendo logo no começo Meu nome do céu Ela tá em cima, velho Ela tá em cima Cuidado, mano Freira Ela é a terra Freira Vamos conversar, freira Freira, só a terra, Lu Freira É aqui que ela apareceu? Foi Então, a terra é quebrada Como que ela apareceu aqui em cima? Você tá podre, irmão Ô, Júlio Isso aqui tá podre Por que você vai ficar aqui em cima? Vai que isso aqui cai, irmão Isso aqui quebra Era aqui que ela tava? Era aqui em cima aqui Na ponta do telhado Que que é isso, tio? Ela deve estar nesse aqui em cima Ela deve estar nesse aqui em cima Aqui, ó Freira 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 Você é pesado, irmão? Você é pesado, irmão? Quer tentar? Consigo Então vai Cuidado, Júlio Cuidado onde você pisa Não pisa no meio dela, não Monta aqui, Lua Monta, velho Família, barulhos dentro da casa Família Agora eu tô todo arrepiado De medo Você tá na casa, Freira? Você tá na casa, Freira? Em cima do telhado eu não tô Apareça Calma Ela tá aí em cima, mano Bota aí em qualquer lugar, mano Mas você vai trazer o isolo lá embaixo, mano Tá aqui em cima, Freira? Desce aqui e enfrenta a gente Não, se ele botar a cabeça pegar ali, já era Puxa ele pra cima, irmão Escuta Você tá na rezando no primeiro vídeo Reza pra gente de novo, então Tá respondendo, irmão Tá respondendo Cuidado Freira Cuidado Ela vai machucar a gente, irmão Tira, ela vai machucar a gente, velho Vambora aqui, velho Vou pedir um negócio O quê? Pedir um negócio Doves e Júlio Verifica o andar de baixo, rapidinho Pode ir Vai Pode confiar, irmão Você sabe que eu tenho experiência Pode descer, verifica tudo aí embaixo Verifica tudo aí embaixo Pode verificar aí, Júlio Aí, Freira Tô sozinho com você agora, Freira É meu mal que você quer, Freira? Do Luan, dá toque da parede É meu mal que você quer, Freira? Tô sozinho aqui, Freira Aparece pra mim Dá mais uma resposta pra mim, Freira Você quer meu mal? Vocês tão batendo aí? Vocês tão batendo aí? Então sobe aí Já descobriu o que ela quer Tá bom, Freira Aparece pra gente então mais uma vez Que a gente vai embora A gente quer filmar você pra galera Eu perguntei É meu mal que você quer? Aí ela pegou e falou assim É... Deu três toques Aí ela falou assim Você quer me enfrentar? Quer meu mal? Aí ela... Deu um toque mais forte Vamos embora Então Já deu já Meu Deus Chega lá Eu tô começando a ficar sem ar Vem, Júlio Vai, Júlio Vai, Júlio Vai pro fundo Vai pro fundo Verificar tudo Vamos dar mais uma olhada E a gente vai Ai Meu Deus, família Que manifestação Incrível Sensacional Melhor vídeo Melhor vídeo que eu já assisti Em toda a minha vida Nunca tinha visto isso Nossa Senhora Olha só Olha isso, família Agora eu tô todo arrepiado e de medo. Cuidado, Lula! Cuidado! Nossa senhora! Aquela boneca ali, Luan. O que foi? Todas? Lula! O que foi, mano? O que foi? Sai, sai, sai! Lula! Sai, sai, sai! Cuidado! Cuidado! Sai fora, mano! Nossa senhora, o que era aquilo? Para aqui, para aqui, para aqui! Para aqui, para aqui! Para aqui, Júlio, para aqui! Irmão, ela tava se arrastando no chão! Ô, Douglas, ela tava se arrastando no chão! Ô, Douglas, ela tava se arrastando, tu tá bem, irmão? Se travou, se travou! O Douglas ficou travado, irmão! Vim! Agora eu vi de novo, mano! Irmão, ela tava gatinha lá no chão, tio! Eu não vou voltar aí dentro, parça! Eu não vou voltar! Você pode voltar, parça! Eu não vou! Eu não vou voltar lá no chão! Eu não vou voltar! Eu não vou voltar! Eu não vou voltar! É você, Fred! Bom, galera! Eu vou ir encerrando esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! E deixa o vídeo back de vocês aqui! E eu vou estar lançando um novo projeto para vocês! Eu não vou dar muito spoiler! Esperem aos próximos vídeos! E se inscrevam no canal, se você não for inscrito! Demorou? Bom, até os próximos vídeos do canal aqui então! Valeu!